Oi pessoal, olha só, aqui tem uma surpresinha pra vocês, eu vou fazer meu home off aqui, eu vou transformar esse quarto, vou mostrar pra vocês de trás e de fora, vou transformar esse quarto que tá até sujo ali, meus filhos fizeram a cagança, e aí eu vou pintar ele, vou fazer algumas coisas nele, vou transformar ele pro meu espaço de trabalho, no caso pra eu ganhar dinheiro, né? E eu tô muito feliz, que Deus tá abençoando. Então é isso aí, gente, eu filmei agora um pouquinho, eu vou tirar o... Oi meus amores, tudo bem com vocês? Vou acender a luz aqui, hoje eu vou receber minha primeira cliente, acender a luz pra vocês aqui, essa luz tá muito fraca. Então, hoje eu vou receber minha primeira cliente, eu tô fazendo a maquiagenzinha básica aqui, e eu tenho dois dias com ela, vou marcar dois dias com ela, espero que dê tudo certo, eu tô muito, muito feliz. Isso aqui é só ideia do que vai ficar o meu espaço, tá? Meu home-off. Ui, quase que eu caí aqui. Isso é só um detalhe, tá? Como vai ficar meu home-off. Mas eu vou comprar um tapete daquele ali, vocês tão vendo aquele tapete ali? Um pouco maior, pra dar um charme. Vou ver se eu arrumo uma cadeira mesmo de salão, pra colocar aqui. E vou colocar um papel de parede, nessa parede aqui, só da metade pra lá, que vai dar um tcham, né? Um charme, pra poder... E o restante vai ficar assim mesmo. Essa é só mais ou menos a ideia do antes, e depois eu vou renovar tudo, tá bom? Então, vou correr pra fazer a maquiagem. Eu acho que eu marquei com ela. Nove horas. Olá, pessoal. Olha aqui, olha. Meu home-off tá sendo montado, meu e do Alex. Aqui, esse lado aqui vai ser um espaço pra mim, e pra ele trabalhar, mas tá sem foco. Cadê o foco? Sem foco. Ah, tá, focalizou agora. Olha. E aqui, a mesa. Ele tá montando. E aqui desse lado vai ser o meu espaço. Aqui desse lado vai ser o meu espaço pra fazer cabelo, maquiagem. Olha, meu estúdio. Esse lado vai ser o home-off. E esse lado vai ser a chuva. Aí a gente vai pintar, né, Alex? Você vai pintar. Olha, ficou bonitinho. E depois a gente... Ó, tá bom, mostrar mais... Gente, olha, gente. As duas cadeias estão montadas. Tô ficando já animada com essas coisas. Eu não tô fazendo nada. Tô deixando ele montar. Depois, na hora de arrumar, eu que vou arrumar. Aí eu botei esse coisinho aqui pra dar conforto. Dá pra mudar e dá pra ir pra cima. Agora eu não sei se eu ponho. Então, então, eu vou fazer assim. É, gente? É, gente? Já o armarinho. Que talvez eu ponha aqui. E eu tô colocando todo o papel da bolinha. Não sei. Vai depender do espaço. Porque eu não sei se eu ponho... Aí eu não sei se eu troco esse e ponho pra cá. Eu não sei. Esse aqui eu não sei o que eu faço. Eu não sei se eu ponho um abajur ali. Não sei o que eu tô vendo. Mas por enquanto tá bom assim. Vamos ver só o review, gente, de como que vai ficar. É assim, ó. A mesa. A minha é menor do que essa. Essa aqui é do meu esposo. Aí essa aqui vai ficar mais pouquinho pra lá. Pro canto, né? Mais pouquinho pro canto. E a minha vai ficar aqui. Aí aqui eu vou ver se eu coloco um biombo. Aqui, desse lado aqui, nesse canto aqui. Colocar um biombo. Uma mesa aqui, aqui, pras crianças brincarem. E duas cadeirinhas. Porque quando a mãe vier com a criança, aí tem espaço pra criança brincar. Muito legal. E eu pensei que ele tava montando a minha mesinha. Não é não. Ele montou a mesa dele primeiro. E a minha mesa é só isso aqui pra lá. Só isso aqui pra lá. E essa parte aqui minha é tudo de gaveta. Tudo, tudo, tudo. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa parte. E vou colocar desse lado de cá. Vou colocar desse lado de cá. Ou ali. Não sei onde eu vou colocar. Vou ver. Porque ela é de carrinho. Então ela pode puxar. E... Pra botar café. Botar essas coisas. Ou eu vou deixar ali no canto mesmo. Pra botar café. Não sei. Vamos ver como vai ficar. Depois eu volto. orboscuio. Eu vou configure o gospel. Bola. Olha o bistecuio. 22. 22. Q .. 8絵 Tchau. 22. 21 22. 22. 22. 23.